Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Nobre Coding e hoje a gente vai falar pra vocês sobre o nosso curso de Coding pra Tiguan 250 e 350 TSI ou seja, modelo 1.4, modelo 2.0, modelo R-Line então vamos lá, vamos falar pra vocês aqui sobre todas as funções que a gente tem inclusas no nosso curso de Coding pra questão das Tiguans e é claro, lembrando vocês, pra quem já não conhece o canal, que muita gente já conhece mas lembrando vocês que a gente é o único canal com mais de 10 anos de coding, com mais de 10 anos trabalhando e esses 10 anos, ao longo desses 10 anos, é que a gente desenvolveu esse curso aonde ele é um curso que a gente tem uma fórmula e uma didática pra poder te ensinar a fazer a codificação no seu carro da forma mais segura, mais correta e é claro, da forma mais fácil pra você aprender e poder ativar você sendo robista ou querendo entrar pro ramo, trabalhar profissionalmente então vamos lá, vamos falar, como sempre eu falo em todos os meus vídeos, a nossa primeira videoaula do curso que é a videoaula mais importante de todas, que muita gente não dá valor e só dá valor depois que faz alguma besteira no seu carro, que você estraga o seu carro, que você faz um codinho errado é a aula onde a gente ensina pra você como fazer o escaneamento das centrais do seu carro como você identificar erros, caso existam erros na central do seu carro após encontrar os erros, como identificá-los, fazer o escaneamento, identificar erros ele é um passo a passo que a gente ensina na nossa primeira videoaula escaneamento, encontrar os erros, apagar os erros e aí por fim, a parte mais importante de todas salvar todas as configurações originais, caso você queira um dia voltar futuramente o seu carro 100% original, ou caso o seu carro apresente algum problema por conta de alguma codificação que você fez pegando tutoriais na internet e não cursos confiáveis e tutoriais não confiáveis você tem como voltar 100% pro original seu carro então essa é a nossa primeira videoaula, a videoaula mais importante de todas passando por aí, a gente tem todas as aulas do curso onde a gente vai falar pra vocês todas as funções e os bônus a gente vai deixar pra que vocês confiram no site que vai ser o primeiro link aqui embaixo a gente vai ter ali como adicionar o DRL 24 horas na questão da lanterna traseira então na questão da lanterna, o seu carro hoje já fica ativo o seu DRL, o farol aceso, o DRL e os LEDs acesos durante o dia mas existe a opção de você deixar as lanternas acesas também então isso a gente ensina dentro do nosso curso na nossa segunda videoaula também existe a opção de você puxar o freio de mão e o farol ele se apagar e descer o freio de mão e as luzes do farol se acenderem também essa programação inclusa no curso todas as programações que eu vou falar aqui estão inclusas no curso a gente tem a opção também do botão de ligar o carro start e ignição, muita gente fala que é o botão start stop isso é totalmente errado é o botão start e ignição se você ler até o próprio botão está escrito start e ignição que é o botão de ignição que liga o motor esse botão no caso a gente consegue fazer com que ele fique pulsando a sua iluminação enquanto o carro não liga e após você dar a ativação, o comando para que o motor ligue ele para de piscar e fica aceso direto outra função inclusa no nosso curso trancar o carro e manter o motor ligado essa função muita gente utiliza às vezes quando você está com o seu filho ou com parentes dentro do carro e que você vai parar no posto de gasolina rapidinho ou até mesmo com animais, com cachorro no carro e você vai parar rapidinho no posto de gasolina vai entrar na conveniência, vai comprar um refrigerante alguma coisinha e as pessoas vão ficar dentro do carro para que as pessoas dentro do carro fiquem seguras você pode deixar o carro trancado com o motor ligado justamente para que você mantenha a rádio funcionando para que você mantenha o ar condicionado sempre gelando uma vez que é uma coisa rápida que você vai rapidamente, faz a compra e volta então essa é uma das vantagens dessa função que a gente tem liberada lá também como ativar o cronômetro de corrida então como você coloca ali no centrinho do computador de bordo o cronômetro caso você vai andar com o seu carro num track day você pode ativar e fazer as médias de voltas ali também tem o comando que a gente ensina lá no curso de troca de pastilha de freio isso já é uma parte mais para manutenção mas a gente dá isso como bônus para a galera também a seta de conforto a gente ensina a alterá-la de 3 piscadas para 5 piscadas acender a lanterna ao fechar o porta-malas então você abriu o porta-malas, elas se acendem fechou o porta-malas, elas se apagam automaticamente também a gente ensina a mudar a escala de numeração do painel onde você consegue ter uma velocidade final maior e também os números intermediários ali de velocidade além disso também a gente coloca a função reabastecer onde você consegue saber quantos litros faltam para completar o tanque do seu carro ativar a função também do apito ao trancar então trancou o carro, ele apita, destrancou, ele apita também essa função uma vez que ela é ativa ela passa a aparecer no computador de bordo para você poder ativar e desativar ela na sua central multimídia sem problema algum também ativar o DRL, para que ele apareça na central multimídia para que você tenha o controle separado de ligar e desligar o DRL pela sua central multimídia temperatura de óleo no computador de bordo para carros estágio 1, estágio 2, estágio 3 é interessante que você tenha essa função ativa para que você possa monitorar a temperatura de óleo do seu carro diretamente ali no computador de bordo do seu carro e também tem mais algumas outras funções que estão inclusas no curso que a gente deixa elas inclusas ali como bônus para que vocês possam aprender mais codificações mais funções e até mesmo entender mais sobre o sistema de code o sistema do VCDS que é o que é mais utilizado hoje para fazer codificações então se você gostou, se você é robista, se você quer ir do zero ao profissional se você quer aprender tudo sendo robista, querendo fazer somente para o seu próprio carro ou também querendo entrar para o ramo e trabalhar no ramo esse daqui é o único curso em videoaulas que você vai encontrar no mercado o único do Brasil e o único curso que tem mais de 10 anos de desenvolvimento para entregar para você o melhor curso, com a melhor qualidade e com o maior tempo de programação e estudo até hoje que você vai encontrar no ramo brasileiro beleza pessoal? então é isso aí, se você gostou e é claro, se você quiser conhecer mais sobre os nossos cursos de code inclusive o curso de code em Paratiguan primeiro link aqui embaixo, é só entrar lá e se você tiver alguma dúvida, não se esqueça pode mandar dúvida para a gente lá no Instagram que a gente responde todo mundo, beleza pessoal? é isso aí, abração a todos, tchau 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 tchau